E aí pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Pessoal, nesse vídeo de hoje, gente, vai ser o seguinte, carros brasileiros passando em alta velocidade numa parede de blocos aí de tijolo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então já vai deixando seu like, se inscreva, compartilha e ative o sininho. Bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mostrando aqui para vocês. Os carros Fusca, Fiat Uno, Focus, Salveiro, Gol, Corsa. Beleza? Corsa aí, ó, brabão aí, ó. Ômega, Marajó e Diplomata, beleza? O Opala Diplomata. Pra vocês verem, ó, é feito no automation, ó, o carro não tem nem interior, gente. Tá sem interior. Amarajó já é feito interior, né? É o único aqui que não tem interior nesses carros aqui. Infelizmente, né, ó, não tem interior. Mas beleza. Pessoal, eu estou aqui no mapa da cidade, eu venho por aqui, acelerando tudo aqui, né? Acelerando tudo mesmo, gente. Tudo, 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 né? Acelerando. E olha só. Aqui, ó, os blocos de tijolo, né? É, de concreto, né? Os blocos aí, ó. Beleza? Os tijolos, né? Então aí, ó. Beleza? E vamos ver, pessoal, vamos ver como é que vai ser aí, ó, cada carro batendo nessa parede ali. E pra começar, ó, eu sempre faço assim, em fila, né, geralmente. Vou começar escolhendo aleatório aí. Ó, vamos lá, vamos no carro que não tem interior aqui. O Diplomata. O carro que não tem interior. Vamos lá. Ó, tô acelerando tudo, tô acelerando tudo aí, pessoal. Vambora. Eita, mas tá devagar, hein? Oxi, por isso essa distância toda, pessoal. Pra ter o máximo de velocidade possível aí, ó. Nossa. Eu achei que ia chegar nos 200 aqui. Poxa. Eu achei que chegaria nos 200. Nossa. É, até que... Ó, o carro tá andando ainda, gente. Ó. Beleza. O carro tá andando ainda. Ó lá. Vamos ver aqui o próximo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O Focus, vai. Ó lá. O Focus vai estar em alta velocidade. Esse aqui vai ser rápido. Aí, ó. Esse aqui vai ser rápido. Nossa. Muito rápido. Aí, ó. Vai estar uns 220, eu acho, quando bater nos blocos. Ou não, né? Quase acertei. Nossa. É... É... Gente, até... Olha só. Chegou até... Chegou até... Bugar a textura do vidro aqui, ó. No texture. Nossa. Quebrou aqui. No texture ou no material, né? Que ele buga a textura e fica laranja assim, ó. Eita, pega. Nossa, mas foi um estrago, viu? Foi um estrago. Foi um estrago. Vamos ver... Vamos ver aqui. O gol. O golzinho, golzinho. Eita, pega. Eita, pega. Cuidado pra não bater no Fusca ali. Quase já tava batendo no Fusca ali. Vambora. Vai, vai. Acelera. Acelera. Nossa, gente. Esse carro aqui faz um pouco de barulho, viu? Beleza. Vai. Beleza. Vai, vai. Acelera. Olha, mas tá rápido, hein? Olha só. Tá rápido, tá rápido. Ó, 160. Tá rápido. Ah, tá demais, viu? Olha aí, ó. Nossa. Nossa. É, só não foi muito longe, né, pessoal? Mas olha aí. Quebrou o carrinho. Quebrou. Esse aí quebrou bem, ó. Quebrou bastante. Tá, pega. Ó o motor aí, ó. Tá, pega. Vamos lá. Agora é, né, restaurar a parede ali. Vamos ver... O ômega. Vamos ver o ômega. Cadê aqui? Eita, pega. Passei a câmera do ômega aqui. Aqui. Vamos lá. Vambora, ômega. Vambora, ômega. Vambora. Bora, bora, ômega. Bora. Bora, ômega. Solera. Solera. Eita. Pegou o golzinho. Parece que tá mais rápido. Esse aqui é a versão 2.0, será? Ou... Eu tenho que ver ali se é o 4.1, mas eu acho que é o... Eu acho que é a versão 2.0, viu? Eu acho que é a versão 2.0. Olha aí. Mesmo a velocidade do... Do Fusca. Do Fusca, não. Do Gol. É que o Gol também é mais levinho, né, gente? Tipo... Esse aqui já é um carro sedã, né? Um hatch versus o sedã, né? Então... O carro já é mais pesado. Provavelmente... É isso. Tá. É... Nossa. Eu até esqueço, gente. Tem que restaurar aqui, ó. Ei. Amarajó que tá lá atrás sozinha. Amarajó não. A Saveiro, vai. Vamos lá. Será que a Saveiro vai... Vai ser diferente do Gol? Nossa. Eu acho que vai, hein? Oxi. Aí, vai ser diferente do Gol. Vai tá mais rápido. Ou não? O Gol bateu a quase 180 ali. Alma. Alma. É... Mais rápido que o Gol. Mais rápido. Nossa. Eita. Nossa. Olha. Estrago foi brabo, hein? Foi brabo. Estrago aí. Cê é louco. O estrago ali foi brabo. Vamos ver aí o Fusquinha, vai. Vamos lá. O Fusquinha. Nossa. Aí, essa distância toda, pessoal, é por causa disso, ó. Olha aí. Vocês podem ver... Gente, tô acelerando. Fusquinha mais devagar, né, gente? Fusquinha mais devagar. Mas será que ele chega nos 120? Será? Não sei não, viu, pessoal. Acho que nem vai chegar. Ó. Tá chegando perto ali. Tá chegando. Tá chegando perto. Nossa, o mapa tá bugado? Acho que o mapa tá meio bugado ali. Parece que o mapa tá meio bugado. Aí, ó. É, mas o Fusca, ó. Ah, o Fusca não teve tanto, tanto dano assim, ó. Olha aí. Ainda tá andando ainda. Ele anda... Ele tá meio torto, o carro, né? Mas tá andando, ó. Ó, tá andando, pessoal. Tá andando, tá andando. É. Fusquinha foi legal, foi legal, foi legal. Ó, ó. Vamos lá. Vamos lá. O Fiat Uno já, gente? Ah, é o Fiat Uno, vai. Vai assim agora, ó. O Fiat Uno, o Corsa e a Marajó. Vamos lá. Vamos ver o brabo aqui, ó. O clássico. Fiat Uno. É, pessoal, esse carro... Esse carro aqui é brabo mesmo. Quer ver? Ele vai bater, não vai acontecer quase nada e vai continuar andando normal. Quer ver? E olha a velocidade que tá indo. Só faltou uma escada no teto aí. Aí ia estar uns 300 km por hora agora. Vamos ver. É. É, andando não tá não, pessoal. É, teve um dano considerável, viu? Estragou bastante o carro. O Fusca tá ligado aqui ainda. Olha só. É, o dano... É. É, teve bastante dano aí, viu? Eita, pega. Mas vamos lá, vamos lá. Pera aí, pessoal. Calma aí, calma aí. Cadê a parede de concreto? Cadê os concretos aqui que tem que restaurar? Aí. Vamos ver, vamos ver. O Corsa e depois a Marajó. Ó o Corsa, ó o Corsa, ó o Corsa. Eita, pega. Eita, Corsinha brabo. Olha. Corsinha nervoso. Vamos lá. Corsinha aí, ó. Eita, pega a Corsinha. Eita, mas tá devagar, viu? Vamos, Corsa. Ô, gente, olha a lanterna do Corsa. Tipo, tá pra dentro ali, ó. Ó. Oxi. Você tá bugado? Não, olha isso. Gente, eu tô acelerando. O carro parece que não vai. Ô, Corsa, tu tem que andar ainda, pelo menos, viu? Ah, tá. Não. Quebrou a parte que faz a transferência do motor pras rodas. Esqueci o nome. Eita, pega. É, galera. O Corsa era pra estar andando, mas teve bastante dano até. Deixa eu ver aqui. Deixa eu restaurar aqui, ó. Eita, abri o console do jogo aqui. Peraí. Calma. Cadê aqui? Cadê? 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 Marajó. Vamos embora, Marajó. Marajó. Ó, Marajó tá... Tá bravo. Aí, aí. Aí, aí. Olha. Eita, pega. Vamos arrumar uma Ford Belina pra disputar com... É... Com a Marajó aí. Aí, aí. Aí, aí. Oxi. Tá nervoso a Marajó aqui. Aí, aí. Tá, pega. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser aqui, ó. Ah, aí. Tá andando normal, gente. Tá andando ainda. Aí. É. Acho que saiu o negócio da iluminação ali. Aí, ó. Nossa, mas for ver... É porque eu também andei um pouquinho, né? Com o Opala, né? Com o Opala Diplomata, né? Aí, ó. Olha o motor aqui, ó. Deixa eu ver. É... É o 2.0. Engraçado. O bloco do motor é tão grande, né, gente? Parece um 2.0, né? Não. Não. É sem cilindro esse motor. Mas 2.0, gente. Acho que não é o 4.1 ou o 2.0. Nossa. Dez anos de curso. Tá aqui atrás, ó. 4.1. 4.1, mas tá meio devagarzinho esse 6 cilindros aqui, viu? Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like. Não se esqueça de ir para o vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma